Casa disponível para locação, com piscina, portão eletrônico, conjunto A, Júri e Caba. Fala Manoar, eu sou Edmar Lacerda, corretor de imóveis em Manaus, e hoje eu trago mais uma oportunidade. Casa disponível para locação, aqui no conjunto A, Júri e Caba, próximo do Vitale. O Vitale está em torno de uns 300 metros aqui da casa. Chega aqui, Felipe, para a gente mostrar internamente. Portão eletrônico, controle na mão, tem até uma cerca já aqui na frente e na lateral. Vamos fechar? Fechando. Vem seguindo aí, Felipe. Aqui nós temos um pátio, a casa conta com três dormitórios, sendo um suíte. A entrada principal, que é o social, é por aqui. E daqui a pouco a gente olha, conhece a área de trás da casa, que é a área da piscina. Então nós temos o estar, o detalhe aqui do acabamento em madeira, do teto. O espaço jantar, inclusive está invernizado, está bem charmoso. Três quartos, o primeiro dormitório, a cerca, a ativada. Vamos lá. Passando novamente pelo jantar. Olha, aqui é a cozinha. Dá um close na cozinha, mas vamos concluir primeiro os dormitórios. Suíte do casal. Só tem uma suíte, vai ficar aclimatizada. E aqui é o banheiro da suíte. É um banheiro amplo, dá licença. Tem um box. E é isso. Banheiro amplo. Região do Ajuricaba, próximo do Vitali. Banheiro social. Aqui tem dois banheiros. O social e o da suíte. Tem um box também aqui atrás. Terceiro dormitório. Terceiro dormitório. Ah, Edmar, preciso de uma casa com quatro dormitórios. Lá atrás tem mais um dormitório de serviço que pode virar o seu quarto dormitório. Olha, a cozinha. Cozinha. E agora, vai lá no cantinho. Vai lá no cantinho. As vagas de garagem. Deve pegar aqui duas vagas tranquilas. Portão eletrônico. Tem essa cobertura aqui lateral. Tem o polso artesiano. E aí, obviamente, você paga energia e IPTU. O lazer com piscina. Essa piscina, ela é bem profunda. Vai ficar a critério aí você encher até o final, até a metade. Mas tem piscina. Aqui do lado, um espaço gourmet. Você pode fazer suas melhorias. Um espaço de serviço. Tem uma caixa d'água. E o quarto dormitório, que poderia ser quarto dormitório. Olha aí. Ok? O quarto dormitório. Se for usar como quarto dormitório. Eu estou falando que a casa, a casa é essa aqui. Ela tem três quartos, sendo um suíte. Banheiro social, cozinha. A sala de estar. Sala de jantar. Né? Então, vem comigo. Bora finalizar o vídeo bem aqui na varanda da casa. Tá? Então, pessoal. A casa... Disponível para locação. Então, é isso. Mano amaro. Finalizando o vídeo aqui na garagem. Para informações e agendamentos, aponta a câmera para o QR Code e entre em contato em nosso WhatsApp. Siga também nossas redes sociais. Instagram e Facebook. Edmar Lacerda, Imobiliária Lacerda Imóveis. Ok? Fechou? Valeu? Esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. E você que pretende ser o milionário do mercado imobiliário de Manaus, já segue o nosso canal e compartilha no Grupo da Família. Um forte abraço! Um forte abraço!